Estabilizante, quer dizer estabilizar, as proteínas conseguem reter água, isso podemos ver no dia a dia, eu sempre faço um exemplo, que muitas vezes a gente não consegue pensar nessas coisas, mas se eu pego um ovo, sabemos que quando abrimos o ovo temos uma parte parecida a água, um pouco mais densa, ou seja, que é chamada de clara de ovo, e outra parte que é chamada de gema de ovo. Bom, a clara de ovo é formada por água e uma proteína, vários tipos de proteínas chamadas albuminas, tá? Mentre a parte da gema é formada por água, gordura e uma proteína, uma série de proteína, um conjunto de proteínas chamada de lecitinas. Ok. Quando, por exemplo, pegamos a clara de ovo, vemos já na sua conformação que é um líquido um pouco gosmento, um pouco denso. Isso por quê? Porque a albumina, devido a sua característica, retém a água, então forma aquela famosa solução hidrocolloidal e cria esse líquido meio gosmento. E não só retém a água, ela retém e não solta essa água, ou seja, cria esse sistema sem soltar a água. Digamos que essa função é bastante importante no nosso sorvete, por quê? Porque devido, graças a essas sustâncias chamadas de proteínas, parte, não, parte da água que veremos que ficará não congelada dentro do nosso sorvete, será retida, será, digamos, segurada pelas proteínas. Então, elas têm essa função, que, obviamente, não é a mesma coisa da liga neutra. Veremos depois, em outro tópico, falaremos também de ligas neutras. Veremos que as ligas neutras que têm a mesma característica de estabilizar a água, e outras também, mas uma das características das ligas neutras é estabilizar a água, veremos que as ligas neutras têm uma característica de estabilizar a água muito mais alta rispetto a uma proteína.